Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um creme que eu estou apaixonada demais Vocês já viram no título o nome, né? Com certeza É este creme aqui, esse creme aqui da Novex UTI, tá? Eu não sei se cacheadas podem usar esse creme, gente, porque ele tem na composição carbocesteína E carbocesteína é um componente que alisa o cabelo, tá? Ele é super durinho e muito, 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 muito cheiroso, muito cheiroso demais Ele é super durinho e posso tacar ele no chão que ele não derruba, é brincadeira, não ataquem seus cremes no chão Ele não cai, gente, não cai E eu posso falar pra vocês se ele é bom ou não, porque eu já usei ele umas 6 vezes, tá? É, olha só, e rende muito, porque ainda mais que eu cortei meu cabelo, né? É, está rendendo muito Aqui ele diz que ele ressuscita os fios pós-química Ele tem pantenol, que é um componente muito, muito hidratante Mix de silicone Mix de silicone age como nutrição, né? Ele nutre o cabelo E ele contém queratina Queratina é muito bom para o cabelo Porque mesmo que seja um pouquinho, a gente perde queratina diariamente do cabelo, tá? É, com secador, com chapinha, babyliss, até mesmo a poluição, tá? E ele contém a queratina Eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês Seus cabelos morreram subitamente Agora você não precisa mais procurar na internet aquelas receitinhas caseiras Que dão mais trabalho do que resultado Bom, gente, nesta parte eu sou do contra Porque eu acho que dá muito, muito resultado receitinha caseira Se bem que eu testo vários cremes de cabelo E meu cabelo acaba aceitando qualquer tipo de cabelo Até mesmo os mais baratinhos como o Yamasterol Que eu amo muito, muito mesmo Então, voltando no creme Eu paguei, gente R$24,50 Eu não sei se ficou aí, mas eu paguei R$24,50, tá? E eu sou mega apaixonada por esse creme, gente Quando eu vi na internet, eu fiquei pesquisando, pesquisando, pesquisando muito E não vi nenhuma menina reclamando dele, tá? Ele está super aprovado Eu gravei um pedacinho de como eu passei no meu cabelo, tá? Durante enquanto eu estava passando no meu cabelo Eu percebi que ele não derretia o cabelo Não é que derretia, sabe aqueles cremes que desmaiam o cabelo? Ele não desmaiou na hora Mas depois que eu enxaguei Gente do céu O que é esse creme? É sério mesmo Eu estou super impressionada Durante quando eu estava passando Eu achei que ele não ia ser bom A primeira vez que eu passei, tá? Aí eu achei meio estranho Eu fui passando, passando Aí depois, quando eu fui enxaguar, né? Depois de deixar o tempo que a máscara pede Ela pede dois minutos, né? Mas eu deixei dez Eu deixo sempre dez pra trinta Quando eu tenho tempo E ele super derreteu o meu cabelo Estava uma delícia E ele como tem carbocisteína Eu percebi que ele já deu uma, sabe? Uma abaixada no cabelo Ainda mais que ele tem um pH baixo Ele tem um pH baixo de 4,5 Então não precisa Não tem necessidade de passar um condicionador depois, tá? Eu passei no meu cabelo E vocês vão acompanhar agora Pego a quantidade necessária para o meu cabelo E vou elevando o meu cabelo Como vocês podem ver Música 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 Deixa agir por dez minutos Enxágua E sempre uso esse super óleo oito Porque ele tem termoproteção De 230 graus Música Uso também esse protetor térmico da Charme Cleaning Gloss Em seguida eu vou secando todo o meu cabelo E vou acelerar o vídeo Porque ninguém vai querer assistir o vídeo Com essa lerdeza Né dona banda? Música Esse foi o resultado Meu cabelo está muito brilhoso Bem lisinho também Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se sim, dá um joinha pra mim Que eu vou ficar muito feliz E se inscreve no canal também Um beijão Música 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 Música